sua pirâmide de clientes. Você tem uma pirâmide de clientes. Então, você tem aqui um grupo gigantesco de clientes que é cliente de primeira compra. Então, toda essa galera aqui... Vou botar um pouco mais baixo. Toda essa galera aqui comprou uma vez só. Então, aqui é cliente de primeira compra. Então, toda essa galera comprou uma vez só. Legal. Então, está lá. Qual é o seu objetivo? É você transformar esse público que comprou uma vez só... Vou colocar em azul aqui com o nosso código de cores. Cliente de primeira compra. Esse público aqui que comprou uma vez só. Aqui é cliente, não é mais lead, é cliente. A gente que já comprou. Então, o teu objetivo é transformar esse grupo aqui em cliente recorrente, que é o cliente que comprou mais uma vez. Então, aqui você vai ter... Aliás, você vai ter aqui os clientes de primeira compra. Vamos até fazer diferente. O que eu fiz aqui diferente? Você vai ter aqui... Também cliente de primeira compra. Só que esses aqui são os clientes engajados. Então, aqui é primeira compra, mais engajados. O que aqui é o cliente engajado? É o cliente que atende o teu telefone quando você liga. É o cliente que quando você... Que você convida ele para um Zoom, ele comparece. É o cliente que está com a câmera ligada. É o cliente... É o engajado. É o cara que está realmente engajado contigo. Ótimo. Esse cara aqui, você já olha para ele diferente. Daí, o que vai acontecer? Ele vai passar para... O seu objetivo é fazer com que ele vire o cliente recorrente. Então, aqui você vai ter o cliente recorrente. Cliente recorrente. Então, o teu objetivo é fazer com que cliente de primeira compra engaje e fazer com que o cliente engajado compre de novo. E depois disso, o teu objetivo é fazer com que esse cliente se torne o grupo A1. Que é o grupo que não só comprou de novo, mas comprou várias vezes de novo. É aquele grupo dos teus melhores clientes. Os clientes que compraram cinco vezes. Então, isso aqui são os super clientes. Vamos chamar de super clientes. É aquele cliente que comprou cinco vezes de você. Que comprou um ticket médio muito maior. Eu tenho um cliente meu que comprou a imersão algumas vezes. Então, ele já virou a primeira compra e já recorrente da imersão. Super engajado. Comprou mentoria. Comprou Legacy, que é um outro programa que eu tenho. Está no Outlier. Comprou o WeMind, que é o meu programa de empresários, que eu me reúno com eles. Então, é um super cliente. É lógico que quando esse cara liga para mim, eu atendo. E se ele tem uma dúvida, eu vou lá e respondo. Eu falo, não, espera aí. Vamos marcar uma hora para a gente conversar disso. Ele é um super cliente. Ele tem acesso livre ao meu celular. Ele manda mensagem a hora que ele quiser. Por quê? Porque ele é um investidor da minha empresa. Ele é um investidor da minha empresa. Entendeu? Esse super cliente é o cliente que vai te indicar para todo mundo. Que vai comprar aquilo que você lançar. que vai comprar os maiores tickets. Que se ele tiver dinheiro, ele compra. Porque confiar, ele já confia. E ele sabe que você vai entregar. Você tem que ter... Você tem que ter a consciência de quem são esses caras aqui. E você vai criar uma comunidade com eles. Eu, no caso, criei um grupo de Mastermind. Que a gente se encontra... A gente se encontrava a cada 15 dias. Mas estava ficando muito pesado. A gente se encontra três vezes por ano. Um dia inteiro comigo. Esse ano vai ser online. No ano que vem é presencial. Três vezes por ano. Três dias. Para discutir negócio. Avançado. Discutir nível avançado. Chamar empresários. Grandes empresários. É isso. Mas esse grupo... Como é que eu entro? Não entra. Você não entra nesse grupo. Esse grupo é só para convidados. É o cume da pirâmide. Você tem que ter esse grupo também. Porque esse grupo é o objeto de desejo dos teus clientes que estão lá embaixo comprando pela primeira vez. E ele vai falar o seguinte. Cara, um dia eu vou chegar lá. Um dia... Tem muita gente que fala isso. Um dia eu vou ser do grupo de Mastermind do Conrado. Eu imagino o tipo de discussão que tem lá. Discussão pesadaça de negócio. Jogo de gente grande. Como é que eu entro? Não entra. Você não entra. Você tem que passar pela pirâmide. Você tem que escalar a pirâmide. Você tem que escalar a pirâmide. Não é mais o funil que você, empresário, faz as pessoas irem cada vez mais para o funil até comprar. Não. É o contrário. O cara tem que escalar. Ele tem que subir. Ele tem que fazer força para subir. Fazer força como? Participando e comprando. Engajando e comprando cada vez mais produtos.